E aí, galera do canal, beleza? Aqui, mais um vídeo de dica aí pra vocês do Poi, né? Nosso querido, PFFX, querido, difícil, complicado, basicamente precisa de uma faculdade pra entender esse jogo e mesmo assim você continua sem entender ele todo, mas enfim, né? Muito querido por nós. Vamos lá? Sobre as passivas do Atlas, tá? Um inscrito aí do canal, ele me perguntou sobre... ele falou que tava com dificuldades pra tá pegando as passivas, né? E eu falei que eu ia fazer um vídeo pra tá ajudando, porque é mais fácil, né? Ele pode ficar revendo o vídeo e tal e também serve pra ajudar mais gente que queira, que tem essa dúvida também, né? Que tem essa dificuldade aí. É bastante comum, né? Tudo nesse jogo é difícil, né, galera? Então, é uma dúvida bastante comum aí da galera, beleza? Então, vamos lá? Infelizmente eu só não vou poder ensinar vocês sobre essa área aqui, porque ela tá com conquistador e não dá pra pegar, ver as white stones aqui, elas estão travadas aqui, beleza? Mas o resto vai dar pra ensinar de boa. Eu esqueci de fazer o conquistador antes de fazer o vídeo. Beleza? Então, vamos lá. Por que que você não pegou a weakness 8 ainda? Por que que você não progrediu isso aqui ainda? Por que ela não tem tempo? Beleza? A regra é essa. A verdade é essa. No e cru, tá? Beleza? A verdade é essa. Vamos lá. A build que eu tô fazendo agora é essa aí. Eu já cheguei no... eu já acabei os atos. Tô fazendo um mapinha com ela agora. O vídeo dela, como chegar nos mapas com ela, né? Sai amanhã ou depois de amanhã. Se me derem tempo aqui, no máximo sexta-feira de madrugada deve sair. Porque sexta-feira de madrugada eu fico mais de boa. Aí eu consigo fazer o vídeo tranquilão pra vocês, beleza? Aí sai o vídeo dela aí. Beleza? Que é uma Summon Reaper. Beleza? Como é Summon, obviamente, é a nossa querida... Né? A ascendência aqui de... Que eu esqueci o nome. Que é a... Nossa senhora, Necromancer. Desculpa, galera. Que é a nossa querida Necro, né? Tem em todo jogo. Todo jogo tem uma. E no Poykin é diferente. É absurdamente roubada. Tá? Muito OP. Eu nem peguei a quarta coisa dela. Eu vou estar falando dela pra vocês. Como progredir mais. Vou estar mostrando. E outra coisa, galera. Eu mostrei pra vocês Ice Shot. Mostrei a Toxic Rain. Mostrei o Marauder. E vou mostrar agora essa. Todas essas quatro, galera. Eu mostrei as builds até um certo ponto. Até um certo nível barato, tá? O nível acima. O nível caro das builds. Todas tem. Eu vou estar fazendo um vídeo próprio pra estar mostrando. Que é a parte do... Por exemplo. A Toxic Rain dos ricos. A Ice Shot de rico. Entendeu? Então vai ter a parte dos ricos ainda pra mostrar pra vocês. Vai ser um vídeo separado, tá? Que eu vou analisar o POB, né? E o Poy Ninja. Dos top DPS. E das builds mais consistentes, né? Que não são os top DPS. Beleza? Vamos lá. Agora sobre as passivas, né? Propriamente. Bom. Primeiro. Primeiramente. Só falando um pouco de progressão de mapas antes, tá? Que é o mais importante aqui quando você chega, né? Você tá aqui e tal. Fechou seus atos lá no começo da liga. Pá, tal. Chegou aqui. Tudo zerado, né? Não tem nada aqui. Tá tudo escuro. Um mar... Um... Um nevoeiro danado aqui, né? Então, você vai pegando seu mapa. Tira um. Faz ele. Faz outro Tira um. Outro Tira um. Outro Tira um. Fechou os quatro Tira um aqui. Né? Infelizmente, não tem como eu tirar os... Igual eu te falei, não tem como eu tirar as Watchstones dali, né? Eu vou tirar dos outros lugares aqui pra vocês. Beleza? É melhor eu tirar só de cá e deixar ali, ó. Que aí fica mais fácil, né? Eu vou tirar dali pra vocês. E deixar aqui, ó. Que eu posso estar mostrando mais facilmente. Vocês viram que eu tô tirando de um lugar e põe em outro? Porque essas Watchstones, galera, elas servem pra todos os lugares, tá? As únicas Watchstones que servem pra um lugar específico, beleza? Elas servem pra uma cor específica, né? Tanto que elas têm a cor. Mas pra lugar específico, são só essas aqui. Beleza? Elas têm um nome ali, ó. Lexed Oris. Essa aqui, por exemplo, ela só serve pra essa região. Ela pode ficar em qualquer um desses lugares. Mas tem que ser dessa região. Entendeu? Eu posso colocar em qualquer lugar desses aqui. Mas tem que ser em Lexed Oris. Beleza? Ela eu vou deixar aqui. E você tem outras de cá. Beleza? Que você vai pegando aí conforme você vai progredindo o seu Atlas. Eu vou pôr quase todas aqui. Só não vou poder pegar, infelizmente, as daqui. Porque elas são travadas ali pelo nosso queridíssimo... Né? Como é que é? Qual que é mesmo? É. Pelo Redeemer. Né? É. Pelo nosso querido Redeemer. Então, vamos lá. Feito isso, né? Feito isso, agora vocês chegam aqui e vocês não tem nenhuma dessas whatstones, tá? Vocês progridem o Atlas fazendo sempre mapas novos. A ideia é você fazer mapas novos, tá? Aí vai chegar um certo mapa que vocês vão encontrar a Maven. E a Maven, ela vai liberar esse ícone aqui pra vocês no Atlas. Certo? Vocês já devem ter liberado de cada região aí. Mas se você não liberou, é só você ir fazendo um de cada aí, que uma hora você vai liberar. Certo? E você liberando ele... Você liberando ele, você vai estar podendo fazer as missões da Maven. Beleza? E as missões da Maven, você consegue elas a partir aqui do Map Device, dessa bolinha aqui, ó. Quando essa bolinha estiver acesa, quer dizer que a Maven, ela vai pegar uma cópia desse boss pra usar no encontro dela. Só que tem um problema. Tem uma coisa. Quando você usa um mapa, os tier 1 ela não pega, geralmente, né? Pode ser que ela pegue, mas se eu não me engano, tier 1 ela não pega. Só tier 2 pra cima. Por exemplo, nas primeiras passivas, tier 2, 3, 4, acho que tier 2, 3, 4 ela pega nas primeiras passivas, nas duas primeiras, né? Você pega uma duas aqui, ó, por exemplo. Uma duas, beleza? Aí ela pede pra você, você pode pegar de mapas brancos, ou acima, certo? Aí ela pede, se você olha aqui, se a mapinha tiver, se a bolinha tiver acesa, quer dizer que você vai conseguir pegar uma cópia do mapa, beleza? E quando você conseguir, vai carregar uma dessas barrinhas aqui, ó. Beleza? E quando você carregar todas, o último que você matar, o último boss de mapa que você matar, ele vai dropar um encontro com a Maven. Que é parecido com esse aqui, ó, só que é verde, beleza? Ele é verde porque ele é um encontro quest, tá? Até o penúltimo encontro é um encontro quest. Ou seja, o jogo, ele meio que te dá 3 encontros, 4, né? É, ele meio que te dá 4 encontros com a Maven em cada região de graça, entendeu? Só que você tem que fazer isso. E, detalhe, depois que você faz um mapa de uma região e a Maven pega essa região, certo? Você repara aqui no seu mapa, que aparece dessa forma aqui, ó. Quando você pega o mapa, aparece em rosa ali nele, ó. The Maven currently holds a creation of this map boss. A Maven... A Maven já carrega uma recriação do boss desse mapa. Ou seja, se você fizer esse mapa, ela não vai pegar ele de novo, entendeu? Se você colocar ele no MapDevice, entendeu? Ó, The Maven has already witnessed this map boss encounter. Entendeu? Ela já pegou a alma dele. Ela já pegou uma cópia dele. Ela não vai pegar de novo. Então, você tem que fazer sempre diferentes. Você tem que fazer bosses diferentes, entendeu? E cada vez, ela pede quantidades diferentes. Por exemplo, essa aqui, para a terceira passiva, aqui, ó. Uma, duas, três, quatro. Primeira vez, segunda vez. Para a terceira vez, ela te pede uma, duas, três, quatro. Ela te pede cinco. Cinco boss, entendeu? Para a primeira vez, ela vai te pedir três. Para a segunda vez, ela vai te pedir quatro. E assim, progressivamente, até na última vez. Cadê a última? Não, essa aqui já tem todas. É, até na última vez, que ela vai te pedir. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Que ela vai te pedir dez ou nove. Acho que ela te pede nove, né? Tem um a menos. É essa aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. É dez. Aqui, ela te pede dez. Na última vez, ela te pede dez. Entendeu? E é muito mais difícil, obviamente. Porque você aí, aí, vem a questão que eu estou te falando. E conforme você vai passando, ela vai te pedindo mapas tier maior. E qual que é a coisa do tier maior? Você repara que quando você coloca uma watchstone qualquer no mapa, numa dessas bolinhas, certo? Você pega uma dessas bolinhas e coloca elas aqui, os mapas mudam o tier, certo? Isso quer dizer que você evoluiu os tiers dessa região. Beleza? Então, pra fazer os encontros com a Maven, deixa eu ver se eu consigo pegar um exemplo aqui pra vocês. Vocês também precisam estar acompanhando essas regiões, o tier dessas regiões com as watchstones. Por exemplo, deixa eu pegar aqui pra vocês. Essa região aqui, ó. Dark Forest. Ela é de Tears End. Só que Tears End é justo o que eu não... Ai, papai. É difícil. Tears End é justo a região que eu estou... Que eu estou com uma coisa em cima, né? Deixa eu ver uma que eu não tenha. Tears End também. Nilvastir. Achei aqui, ó. Galera. Finalmente achei. O mapa de Nilvastir, por exemplo. Beleza? Você pega aqui um mapa de Nilvastir. Ó. Quando eu coloquei aqui, ficou preto. Mas por quê? É o mapa tier 15. Nilvastir. Eu vou aqui em Nilvastir. Poxa. Não está rosinha em cima dele. Ou seja. Ela não tem uma cópia desse mapa e é o mapa tier 15. Ela deveria querer uma cópia desse bot de qualquer jeito. Mas por que ela não quer? Porque... Olha o que ela fala aqui, ó. Você sempre vê isso aqui de base, galera. Essa bolinha aqui, ó. Essa bolinha no MapDevice, ela sempre te informa o porquê que a Maven não está aceitando esse mapa. Entendeu? Aqui ela fala, ó. This region requires more watchstones to hold the Maven's interest. Ou seja, essa região precisa de mais watchstones para prender a atenção da Maven. Ou seja, a Maven, ela agora, ela não prende mais atenção com qualquer mapinha, mas que é traffic, galera. Ela agora é a que é mapa tier 15 mais. Tier 14 mais. Quando você chega no final do... No final do... Das passivas. Tipo, eu estou aqui em Leksadioris. Beleza? Se você chega no final, você só consegue farmar a Maven. Deixa eu ver aqui. Leksadioris. Por exemplo, Leksadioris. Você só consegue farmar a Maven com mapas tier 14 mais. Entendeu? Que é a última passiva dela. Mapas tier 14... Tier 13 ou menos, você não chama a atenção dela. Ela não aparece no mapa para pegar a cópia. E você tem que estar com as 4 watchstones naquele mapa. Senão ela também não aparece. Naquela região, desculpa. Senão ela também não aparece. Entendeu? Por isso que é bom você estar sempre com as 4 watchstones em todos os lugares. Entendeu? Para você não ter o erro dela não aparecer por você esquecer ou de pôr em algum lugar. Também acontece comigo, galera. Às vezes eu estou fazendo um mapa aqui. Por exemplo, eu não tive tempo de pegar todas as watchstones. E não quis comprar também. Porque essas watchstones aqui, galera, você pode comprar. Lembra que você pode comprar. Então você pode simplesmente comprar a watchstone e colocar nos lugares que está faltando. Entendeu? Por exemplo, você preenche todos os seus lugares. Entendeu? Aí você vê o que está faltando e compra nessas watchstones aqui. Entendeu? É só você digitar lá no site do Poi. Em itens lá. Watchstones. E comprar. Pode ser a mais básica. Só para você pegar a Awakening 8. Entendeu? Você pega a Awakening 8. E você pega todas as 4. Para você estar sempre com 4 watchstones. E não estar perdendo o desafio da Maven sem querer. Entendeu? Então essa é uma boa ideia também. E não estar perdendo o desafio de Conquistador, né? Para você não perder o Cirrus. Beleza? Porque o nível de Awakening, ele aumenta conforme as watchstones que você tem no seu Atlas. Certo? Beleza? Igual está escrito ali, ó. The Awakening level increases for every 4 watchstones socket anywhere in the Atlas. Ou seja, a cada 4 watchstones, ele aumenta o level dele. Entendeu? Então, é isso. Vamos lá. E são 8 regiões. 8 regiões com 4 watchstones cada. Então, o máximo level de Awakening é 8. Só que tem a passiva lá, né? Dos desafios da Maven, que te dá mais um level. Ou você pega level 9. Beleza? Desses desafios aqui do Maven, eu já fiz um vídeo já. Depois você olha aí no canal. Tem os desafios das passivas do Maven aí também. Aí, sobre as passivas da Maven, das regiões do Atlas, é isso, galera. Você fica de olho nessa bolinha aqui, ó. Essa bolinha aqui é a chave. Vamos fazer isso agora, ó. Por exemplo, Tier 15, Nilvaist Tier. Tá aqui, ó. Se eu for fazer esse mapa, ela não vai aparecer. Agora, se eu colocar a watchstone, aqui, ó. Ref mapa, Nilvaist Tier. Nilvaist Tier aqui. Beleza? Ó. Detalhe, eu vou pegar uma watchstone de... De Greenock Chairs. Beleza? Ó. Greenock Chairs. Tô colocando ali de boa. Vou pegar outra de... Tears End. Ali, ó. Vou pegar uma vermelha de Tears End. E uma azul lá de Heroic Hamlet. Não importa, galera. Entendeu? Essas acordas de watchstones, elas só servem pra você poder justamente estar manuseando elas pra progredir o seu Atlas. Ou seja, quanto mais rápido você pegar uma de cada cor, mais rápido você progride o seu Atlas. Entendeu? Essa que é a jogada. É isso que faz você progredir rápido o seu Atlas. Beleza? É isso que faz você pegar as passivas rapidão. Você pode pegar muita passiva fazendo só mapa branco e amarelo. Tá? Eu acho que você consegue pegar até a terceira passiva. Fazendo só mapa branco e amarelo. Se eu não me engano. Então, é bem de boa. Beleza? Você não precisa fazer mapa Tia 16, galera. Pra pegar as passivas. Tá? No comecinho é da liga mesmo. Fazendo mapa Tia 2, 3, 4, 5. Tia 10 até. Você consegue pegar suas passivas. Entendeu? Algumas, né? Claro. Você não consegue pegar as últimas. Mas você consegue progredir de boa. Isso, o Atlas. Nunca tente... Colocar a carroça na frente dos bois, galera. Entendeu? A progressão de Atlas, ela não é isso. Beleza? Então, é isso aí, galera. Essa é a dica aí. Ah, vou mostrar aqui pra vocês, né? Aí, ó. Agora ficou... Agora acendeu a luzinha, ó. Se você não quiser que ela apareça, é só você clicar. Entendeu? Que aí ela não aparece. Se você clicar, aí ela vai aparecer. Não tem porquê você não querer a atenção da Maeve, tá? Ela dificulta um pouquinho de nada o boss, dificulta. Mas compensa muito. Obviamente, porque além de ela aparecer, né? Você poder progredir suas passivas. Depois que suas passivas estão full, ela ainda é um farm enorme, tá? Porque ela dropa White Stones, Platinum, né? Essas aqui, por exemplo. Essa de Lexed Orders que eu tenho aqui. Eu dropei dela. Beleza? Essa daqui, eu acho que ela tá... Ela tá 10 caos. E ela também dropa muitas outras coisas, galera. Entendeu? Então, compensa muito fazer ela, tá? Você fazer... Você colocar mais ela de farm. Você já vai fazer mapa pra farmar. E você coloca mais ela no seu farm. Entendeu? Então, é isso aí, galera. Essas são as dicas. Eu espero que tenha ajudado. A minha intenção é sempre ajudar aí. Tá ajudando vocês. E eu sempre respondo nos comentários, galera. Se você tem alguma dúvida. Se tem alguma coisa te incomodando no jogo. Que tá te atrapalhando e tal. Que você não tá conseguindo progredir. Deixa nos comentários, galera. Eu vou tá tentando ajudar. A minha... A minha build aqui. Agora. É uma... É essa mãozinha aí, né? Que eu vou tá fazendo o vídeo dela. Beleza? Igual eu expliquei pra vocês. E logo mais... E... Logo mais sai aí. Gostei bastante da build. Progrediu bem fácil. Não... Dificuldade nenhuma. Beleza? Morri só pra lag. E... E por... Ficar FK, né? Às vezes por alguém me chamar aqui. Eu tenho que fazer alguma coisa. Sair. Trabalho e tal. Estudo. Ter que sair de uma hora pra outra e tal. Aí não tem jeito. Morre mesmo. Mas é isso aí, galera. Foi uma build bem boa de fazer. Bem divertida. E... É isso aí. Bom. É isso aí, galera. Deixa o like. Por favor. Se inscreve no canal. Compartilha com os amigos. Tamo junto, galera. Bom game pra vocês. É nóis.